Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, esteja trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu esteja trazendo agora um vídeo que vocês pediram nos comentários, que também saiu recentemente aí, lá no canal do Vício Nerd. O TUNAMI vai voltar, mas não se anime. E pra quem não conhece, o TUNAMI era um dos programas que tinham lá no Cartoon Network, onde passavam vários animes ali, bem legais. Eu gostava muito quando colocava essa parada aí do TUNAMI, eu achava muito maneiro quando tinha. Mas, né, realmente como ele falou aqui, é meio difícil de se animar hoje, até porque, né, 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 né. Bom, vamos ver aqui o que ele vai falar pra eu também dar a minha opinião junto, beleza? Então já vai deixando o seu like bem esperto pra poder ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o cheirinho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! A reta é poderosa, a Black Shark está ali para você beijar à vontade. Continue aí sentadinhos me dando visualizações, pode comentar à vontade também porque se engaja o canal, beleza? E aproveita, é claro, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem mais delongas, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! ALEXANDRE MARIA Sim, gente, como se 2020 não fosse surpreendente o bastante, temos isso. ALEXANDRE MARIA Mas enfim, caso você não faça a menor ideia do que eu estou falando, é compreensível, relaxa que eu te explico tudo. Opa! E dizer com minha visão, talvez pessimista para alguns, mas realista, de que talvez isso não dê certo. Porém, existe sim uma pequena possibilidade de isso dar certo pra caramba de uma maneira que você não tem nem ideia. Mas se a gente falar, por favor, eu te peço, deixa o like marotar aí, cara, se você gostar muito desse vídeo também. Segue lá no Twitter e Twitter na tela no Instagram fixado. Foi lá onde eu subi dessa bomba. Lá é que sai as bombas primeiro. Se puder se tornar membro, vai ajudar o canal bastante. E agora, sem mais enrolação, vamos começar! Opa! Bom, caso você não conheça o TUNAMI, eu irei fazer um belo resumo aqui. O TUNAMI, uma junção das palavras Cartoon Tsunami, é um bloco dedicado à exibição de desenhos de ação e animes, geralmente para adultos, criado e exibido pelo Cartoon Network. Ai, saudade. O bloco é apresentado por um robô chamado Tom, que viaja em uma nave espacial contando algumas historinhas enquanto os animes são apresentados durante a programação. E aí, tudo bem? Meu nome é Tom e o meu programa no Cartoon Network. No passado, lá em 2012, o bloco era exibido aqui no Brasil e já exibiu diversos animes, como Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball Z e Nui Asha e vários outros também. Porém, por algum motivo, o bloco acabou saindo do ar lá em 2017. Provavelmente não é uma questão dos pais que acusavam bloco de ser imprópria um canal infantil. Mas atualmente o bloco é normalmente nas madrugadas de sábado para domingo, lá nos Estados Unidos, dentro do bloco Adult Swim. E também é exibido normalmente pelo Cartoon Americano. E lá é exibido uma porrada de animes, como o Soul de Art Online, a Taekwong Titan, Jojo e vários outros também. E nesta terça-feira, foi anunciado que o bloco vai voltar a ser exibido aqui no Brasil e em toda a América Latina. Bom, vale lembrar que tudo isso começou com um carinha no Twitter. Mais uma vez pediu pela milésima vez para o Cartoon, a volta do Tsunami. Porém, para a surpresa de muitos, dessa vez o canal respondeu, dizendo que abrirás em breve, terá novidade para os fãs de anime. Fecha aspas. Mais uma vez eu achei que era a zoeira do administrador, como geralmente é, ou que ia ser mais um anime de brinquedinho da China, como geralmente também é. Mas 2020 está aqui para chutar nossas bolas. Tsunami retornou o Cartoon Network em parceria com a Crunchyroll. Ainda este mês. Pode resaltar que a Crunchyroll e o Cartoon Network pertencem ao mesmo grupo, a Warner Media. Bom, isso até a Crunchyroll ser vendida. E, bom, inicialmente o bloco exibirá apenas Dragon Ball Super, que já foi exibido pelo canal, e as duas primeiras temporadas de Mob e Psyche, sendo exibido a meia-noite de segunda a sexta, a partir do dia 31 de agosto. Pablo Zucari, o vice-presidente e gerente-geral dos canais infantis da Turner na América Latina, comentou o seguinte, abre aspas, estamos muito entusiasmados com o Tsunami de volta, e ainda por cima pelas mãos de um número um na indústria, como a Crunchyroll. Fecha aspas. E, bom, por enquanto só serão esses dois animes que serão exibidos no começo, mas deve ser só um teste para ver qual é a reação do público. E, por caso, o bloco dê uma boa audiência, como acontece lá nos Estados Unidos, aí sim o bloco cresça, talvez adicione mais animes, como o Fairy Tail, animes inéditos, animes da Funimation, da Crunchyroll, da Aniplex, animes da Sentai Filmworks, animes do Tsunami original americano, como o futuro anime Terrozo Maki, tudo pode acontecer. Inclusive nada. Bom, como sempre aqui, vamos tentar analisar se a volta desse bloco vai dar certo sim ou não. Bora ver. Apesar dessa notícia ser boa, né? Nossa, sério, eu peguei o celular e quase caí da cama, cara. Mais uma porta aberta de animes é o seguinte, é... por onde começar? Otaku não assiste televisão. Gente, essa é uma verdade irrefutável. Eles não gostam de assistir pela televisão, cara. Os adversários ficarem fazendo campanha nas redes sociais, pedindo para as emissoras passarem animes. Quando elas passam, eles têm o péssimo hábito de não assistir. É verdade. Porque... vamos concordar, gente. É muito mais fácil assistir pela internet ou por algum serviço do streaming do que pela televisão. Às vezes não dá para assistir, você perde um capítulo, e aí se você perde um episódio, não tem mais como voltar, você se perde todo na história. Sem contar a crise na TV paga, muita gente que gosta de anime não tem TV por assinatura, talvez não tenha o mesmo impacto que teve antigamente. Por isso eu não tenho muita esperança em animes dar certo na televisão, atualmente. E, infelizmente, os tempos são outros. Não dá para dizer que só porque deu certo no passado que vai dar certo agora. Pode dar agora também, né? Além disso, não sabemos como vai ser o tratamento desses animes, se eles vão exibir de maneira correta, sem censura, com uma boa divulgação, com um bom marketing... Ainda tem isso. ...eu creio que eles vão fazer tudo errado. Vai lembrar que, mesmo nos Estados Unidos, se eu não me engano, tá? Posso estar errado, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos eles costumam censurar alguns palavrões e, de vez em quando, algumas cenas etíquas. Mas, se eles fizeram um trabalho parecido com o que fizeram nos Estados Unidos, uma boa divulgação, vinhetas, chamadas super criativas, eles miram tudo certinho, com aquela voz lá do Tom narrando, mano. Seria incrível, cara. Aí sim, existe uma boa chance de isso dar certo. Desses animes atingir um novo público. Um público que não seja só otaku. Até porque, não sei se você sabe, cara, mas o Cartoon Network é um dos canais mais assistidos da TV paga. Em alguns horários, ele consegue até mesmo ultrapassar canais abertos, como Band e RedeTV. Se ele atingir um novo público, mais pessoas vão gostar de animes. E aí, mais pessoas irão assinar serviços do streaming, como Crunchyroll e Funimation. Mais animes serão dublados e distribuídos para a nossa região. Aí sim, aí fica legal. Tá bom, eu falei demais. Mas isso pode ser apenas uma ponta do Ice Bear. Do que pode estar por vir. Isso é claro, se der certo, né? Porque se não der certo, já é Elvis, cara. Já é Elvis. Esse bloco morre daqui a alguns meses. Por isso, eu estou fazendo esse vídeo para dar minha opinião e divulgar essa notícia para vocês. E apesar de eu não ter quase esperança de animes na televisão, cara, porque... Pra mim, animes é... O futuro dos animes é streaming, cara. É isso. Se você não gosta, só lamento. Mas, neste caso, vamos tentar fazer um esforço, né? Vamos ver no que vai dar, né? Pode ser que dê alguma coisa. Então é isso, gente. O TUNAMI está de volta. Esse mês de... Muito legal. Segunda meia-noite. O que você achou dessa notícia? Você acha que o TUNAMI vai dar certo? Você assistiu o TUNAMI no passado? Já vai ficar enchendo o saco do cartão pedindo anime de baitola? Comenta aqui nos comentários, valeu? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Bom, tá aí, galera. Esse vídeo do Vício Nerd pra vocês falando sobre o TUNAMI. O vídeo que eu acabei de assistir vai estar aqui na descrição, beleza? Pra vocês lá apoiar o canal também do cara. E, mano, é o seguinte. A gente volta àquela questão, né? Que ele até falou há um tempo atrás sobre animes em TV aberta e tal. É, cara, é isso. É basicamente isso que ele falou. E, como eu falei, voltando naquele outro vídeo anterior que ele chegou a fazer sobre isso, eu acho que pode ser uma coisa que não dê certo justamente por essa questão que ele falou. Que eu mesmo, por exemplo, eu não assisto mais Cartoon Network, cara. Já tem anos. Cara, eu amava Cartoon Network quando passava Dragon Ball, quando passava Yu Yu Hakusho. Mano, eu acho que Yu Yu Hakusho, se eu não estou enganado, eu passava, era meia-noite e meia e acabava a uma da manhã. Minha mãe me mandava dormir. Minha mãe fala, mãe, rapidinho já está acabando já. Eu já tinha visto aquele episódio umas 500 vezes. Mas eu amava e amo ainda esse anime. Mas eu ficava ali assistindo toda hora a mesma coisa que passava se eu assistia. Eu amava Cartoon Network por causa dessa noção que me trazia e tal. Mas, cara, hoje eu não me vejo assistindo mais Cartoon Network. Eu, particularmente. Eu gosto pra caramba de anime, mas não é esse ponto. E se eu quiser ver Yu Yu Hakusho hoje é só puxar aqui no YouTube mesmo. O que tem no YouTube eu vou e assisto o episódio. Eu acho que são 112, 113 episódios aqui no YouTube mesmo. Então eu vou ficar esperando na televisão. Eu, particularmente, não. Mas, de qualquer forma, realmente é uma boa notícia. Pode ser que dê certo que atraia pessoas, no caso jovens, novos até, pra esse mundo de anime, de repente, através da TV. Mas eu acho meio difícil. Eu acho meio difícil porque hoje os tempos são outros. Naquela época, na minha época, onde eu assistia muito Yu Yu Hakusho, muito Dragon Ball, que passava... E outros animes também, no Yasha, por exemplo, tá? Cara, que passava, no caso, aí no Cartoon Network. Naquela época, eu nem lembro se eu tinha internet, cara. Eu acho que não tinha internet. Sinceramente, eu era tão brabo, né? No sentido de não ter isso aqui, cash money, que só tinha TV aberta mesmo. E tinha TV a cabo, mas que era uma fortuna também. Mas, é por isso. Porque também, se eu tivesse já internet naquela época, eu acho que naquela época, eu estaria procurando na internet. Enfim, né? Galera, essa é só a minha opinião. O link, como eu falei, estará na descrição. Deixa nos comentários o que você acha disso, se vocês gostaram da notícia. E se vocês já assistiram também o TUNAMI, eu gostava pra caramba. Eu achava massa também esse robô aí falando enquanto ele estava voando lá e tal. Tipo, um comercialzinho. Pô, era maneiro. Mas, deixa nos comentários também a experiência que vocês já tiveram em relação a isso, beleza? E se vocês ainda não assistiram o crossover que eu fiz com o Thiago Reaste, estará aí pra vocês, beleza? Se vocês puderem dar uma olhada, dá uma olhada lá pra poder me apoiar, porque eu tô tentando trazer coisas novas pro canal, tá bom? Se vocês gostam do canal do Negão, por favor, me apoiem nas coisas novas que eu trouxer, beleza? Por favor. Até a próxima e valeu! É nesse estilo? É desse jeito? Alexandre tá na área. Se eu tô ficar de graça, tu vai levar no queixo. Que mané, soco no queixo. O que, garoto? Quero ver você tentar. Tá bom, você me convenceu. Eu vou me escrever. Ah! E eu vou me escrever. Aaaaaaah! Tchau, tchau.